Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o Isa no final, e a gente vai falar sobre Metrópolis, do Francisco Coppola, que é um filme que vai estrear agora, estreou agora nesse final de semana. Porém, muita gente não sabe, mas esse filme demorou 45 anos pra ser produzido. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como que foi essa produção e o porquê que demorou tanto tempo pro que o Coppola fosse concluir esse projeto, né? Em primeiro lugar, o Coppola é muito mais conhecido pelas produções dele de guerra e espionagem, né? Tanto que a gente tem... e máfia também, né? Tanto que a gente tem os maiores expoentes de filme que ele já fez, como a trilogia do Poderoso Chefão e o Apocalipsinal. Mas, desde sempre, o Coppola sempre deixou muito claro que queria trabalhar com outros estilos de filme. Ele já, no começo da carreira, chegou a fazer filme de terror, assim como também já trabalhou em ficção fantasiosa, fazendo o filme Jack com o Robin Williams e depois trabalhando com o terror novamente com o Drácula de Brun Stoker. Mas existe um tipo de ficção que ele sempre quis muito trabalhar, né? Que é a ficção científica. E ele vem desenvolvendo durante todo esse tempo esse projeto que viria a ser o Metrópolis desde o início de 1979. Aliás, desde o final de 1979, enquanto ele estava fazendo a produção do filme Apocalipsinal. Que aí ele teve mais ou menos ali a ideia e acabou conversando com algumas pessoas que trabalhavam com ele sobre o que que era esse projeto. Primeiro que, assim, ele pensava nas principais referências dele pra fazer esse filme. Filmes que ele gostava muito de ficção científica. A gente tem o Metrópolis, que é um filme alemão. Ele é de 1927 e acredito que todo mundo que vê coisas de cinema, gosta, já tem ouvido falar desse filme. E também tem o filme 100 anos depois, que é de 1936 e é um filme de ficção científica também. Mas ele já é uma adaptação de um livro, né? Do H.G. Wells, que é o mesmo autor do Homem Invisível e do Guerra dos Mundos. O que esses dois filmes têm em comum muito, né? Que os dois são, se passam em grandes metrópoles. Os dois são muito bons, mas eu já aviso que são filmes extremamente, assim... Dá pra falar que é chato sem ser julgado aqui? Eu acho que dá pra falar, né? Porque, assim, são filmes chatos. O filme do... 100 anos depois, eu assisti em um box que eu tinha de DVD, desses de filmes de ficção científica, e, gente, aquele filme nunca acabava. E não acontece nada o filme inteiro. Mas, assim, as discussões estão lá, elas acontecem. E o Metrópolis é a mesma coisa. Eu tenho ele em mídia e eu já assisti várias vezes, mas é assim, toda vez é... É uma parte... Parte 1, cochilo. Parte 2, cochilo. E parte 3, acabou o filme. Mas, assim, são filmes que valem a pena, sabe? São filmes difíceis de engolir, mas são filmes bons. Vale a pena você pegar eles com um pouco mais de paciência ou assistir parcelado mesmo. Isso daí nunca matou ninguém. E, assim, do mesmo jeito que Coppola pegou esses filmes que inspirou ele a escrever essa produção, ele já imaginou esse filme nascendo como sendo megalomaníaco e de grandes proporções. Então, a intenção dele realmente era ser uma produção gigantesca. E, na época, até o designer de som dele, que estava trabalhando no filme Apocalipse Sinal, descreveu a visão do Coppola como se fosse uma ópera gigantesca, que deveria ser executada durante quatro noites no centro dos Estados Unidos, em um local geograficamente estratégico para que os Estados Unidos inteiros fossem para esse lugar assistir, assim como, e na referência dele, né? Assim como fazem com a ópera Beirut. De... com a ópera Beirut. Eu não sei como é que se pronuncia. Vou colocar na tela escrito. Mas ela fica no centro da Alemanha, não só no centro da Alemanha, mas meio que num centro estratégico ali da Europa e, realmente, as pessoas vão para lá. E, olha, a gente pode até tratar isso daí como uma coincidência, porque mais ou menos nessa mesma época tinha um outro projeto megalomaníaco aí, quase impossível, que estava sendo pensado, né? Que é o Duna do Jodorowsky, que também era pensado para ser uma ópera espacial gigantesca, com proporções, meu Deus do céu, e aquele negócio impossível de ser executado, impossível de ser assistido, que tanto caiu no esquecimento, foi engavetado, e depois quem acabou assumindo o projeto foi o David Lynch e fez o Duna de 1984. Ainda tem algumas ideias do Jodorowsky, mas a insuficiência ali ficou totalmente para o outro lado. E, assim, nos anos 50, 60, 70, teve muita proliferação de ficção científica, que é ficção científica espaciais. A gente tem ali nos anos 70, Star Wars, a gente tem nos quadrinhos dos anos 50 para frente, muitas coisas que foram lançadas, principalmente ali dos anos 60 para frente, que vem, tem Valerian, que também é uma ficção científica espacial, as ficções do Moebius, né, que são quadrinhos os dois. Então, muita coisa acontecia e eles queriam muito transpor isso daí para o cinema. Por isso que eu acho que surgiram essas ideias megalomaníacas, né, porque as ficções científicas do quadrinho... É ficção científica? É gigantesco. E eu acho que eles queriam fazer isso daí para o cinema, mas, né, eu acho que tem que ser um pouco mais pé no chão, quando se dizem produção para cinema. E aí, em 1989, o Coppola conseguiu com que fosse construído um escritório e um estúdio de arte em Roma, na Itália, né, onde seria esse estúdio, onde eles fariam essas gravações, que seria... onde eles desenvolveriam o roteiro com mais afinco e os storyboards, que na concepção dele, a cidade que ele queria construir, sediar essa história dele, deveria ser entre a metrópole que vive no presente e no passado, em questões de grandiosidade, né? E aí ele compara que ela tem que ser grandiosa com uma Roma antiga e futurista com uma Nova York atual ou do futuro, né? Então ele queria juntar essas duas histórias, esses dois lugares e um só para poder contar essa história de metrópole. E agora sim, né, uma história não se sustenta só na grandiosidade e na localização dela. Então, para a concepção do roteiro e as tramas que iam acontecer ali, o que ele queria fazer era uma história romântica moderna, né? Se baseando ali com Ulisses, do James Joyce, e ali Homero também, e atualizando também o cenário, incluindo dentro da história dele algumas coisas do contexto do... No coração das trevas, do Joseph Conrad. E aí ele pega também contextos históricos, desde 1800, ali, da colonização europeia na África, até a Guerra do Vietnã em 1970, né? Que é o apocalipse sinal. Então ele... A gente pensando assim, são coisas muito jogadas, mas dá para ter mais ou menos um contexto do que ele queria contar, mas ainda sem ter um contexto do que ele queria contar. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, saiu um trailer, inclusive, desse filme, e ainda não dá para saber o que vai acontecer nele. E vocês terem noção que estão aqui. Eu estou trabalhando com o que eu tenho, não com o que eu quero ter, né? Porque se fosse para trabalhar com o que eu quero ter, eu não estaria nem trabalhando. Então, em resumo, ele queria mesmo fazer um filme épico romano dentro de uma América moderna. E isso daí, obviamente, é um filme que foi difícil de ser vendido, e esse é um dos motivos, porque ele acabou demorando tanto para ser produzido, até lá na frente a gente vai chegar lá como que ele foi produzido. E quem que ficou a cargo de fazer toda a produção visual, os stories boards, e criar a concepção do filme, foi o Jim Steranko, que trabalhou na concepção do Drácula de Brun Stoker. E para o projeto ele pensou em desenhos arquitetônicos expansivos, trabalhando com grandes espaços urbanos, edifícios gigantescos, e aí misturando aquilo que o Coppola queria trazer, né? Misturando esse tipo de arquitetura e urbanismo com estilizações arquitetônicas romana, art deco e ficção científica especulativa, né? Então a gente imagina que pode ser qualquer coisa dentro do visual que aquilo estava sendo trazido. mesmo, e obviamente esses desenhos foram todos atualizados, porque Drácula de Brun Stoker é dos anos 1992, se eu não me engano, e dali pra cá a gente tem mais ou menos 20, 22 anos separados, então acredito que ele deva ter alguma atualização, mas que ainda assim, como ele mantém, batendo na mesma tecla do que ele espera desse filme, as ideias elas ainda se mantêm, mas sempre atualizadas. E aí, nesse período já estava isso nos anos 90, né? Já pulamos de 1979 pra 1992, ele já estava esperando ali alguma locação onde que poderia ser filmada, ele pensou Montreal, Nova York, diversos lugares ali onde tinham grandes cidades, né? Porém, tem uma coisa que aconteceu ali no meio do caminho que acabou meio que impedindo com que essa história fosse muito mais pra frente, que foi os ataques de 11 de setembro de 2001. E foi exatamente durante o período que Copela... Que Copela? Em que o Copela e a equipe dele estavam fazendo filmagens de locação em Nova York. E tiveram que parar tudo o que eles estavam gravando, guardaram, porque muito do que aconteceu do 11 de setembro acabou se entrelaçando com a história que o Copela estava escrevendo. Que na ideia dele, né? Que aí foi quando ele finalmente revelou alguma coisinha desse roteiro, um satélite soviético iria cair na cidade de Nova York, ela ia ser destruída, e que isso ia causar um colapso tanto na cidade quanto na sociedade, e isso daí era muito parecido com o que estava acontecendo naquele momento. Então não cabia a ele meio que tentar recontar essa mesma história de um outro formato. Então fez com que ele voltasse pra mesa pra poder reescrever o que ele estava pensando como roteiro. E aí, no ano seguinte, em 2022, ele teve certeza que ele iria retomar o projeto e ele teve mais certeza ainda de uma coisa, de que deveria ser autofinanciado. Por que ele não estava conseguindo financiamento pro projeto dele? Por que será, né, Copola? E aí um dos motivos também, além de não estar conseguindo o financiamento, né, do projeto, é porque ele queria desenvolver algum tipo de tecnologia que ajudasse com que ele fizesse essas filmagens do jeito que ele queria. E pra isso, normalmente, acaba precisando de muito mais dinheiro do que é passado como só o orçamento pra filmar, né? Ele precisa de uma verba ali onde ele consegue desenvolver. Isso também é um dos motivos pelos quais os filmes da série Avatar, do James Caron, acabam saindo muito caros, né? O filme custando 400, 450 milhões de dólares por conta dele estar criando a tecnologia que vai ser usada pro filme. Na hora de filmar, o filme custa 200 milhões de reais, né? Um valor ok, de orçamento alto, mas foi usado mais 250 pra poder criar a tecnologia que ia ser usada aqui, né? E aí isso, né, acaba ficando pra frente e muitos dos filmes que vêm depois acabam sendo usados com a mesma tecnologia, como por exemplo... Não vou dar exemplo, não. Mas aí, depois que ele começou, deu esse anúncio de que iniciaria o projeto, ele acabou tendo que interromper novamente, mas por outros motivos pessoais, porém, ele já tinha certeza de que ele conseguiria fazer esse financiamento próprio do projeto, porque ele tinha outros empreendimentos, vinícolas e um monte de coisa, que começou a dar um retorno maior pra ele, ele conseguia usar esse dinheiro pra fazer o filme. E nesse meio tempo, também, por conta de não saber se tá preparado pra fazer um projeto tão grande, ele acabou adaptando um livro que ele ganhou de uma amiga dele, que foi exatamente, e olha só, um livro de uma coisa que você está passando. E aí ele resolve adaptar esse livro. Conta a história de um homem de idade avançada, que tá ali durante muito tempo, tentando colocar em prática um projeto ambicioso. Aí é o filme Velha Juventude, de 2007, que no caso seria um filme que poderia ajudar ele a dar andamento aí no filme Metrópolis. Mas imagino que ele mesmo deve ter entendido nesse período aí o que é essa ideia megalomaníaca. E assim, eu acho que ideias grandes a gente sempre tem. A diferença é que a gente não tá divulgando ela o tempo inteiro e as pessoas julgam que demorou 45 anos pra ela ser executada. Às vezes, nossa, deu até mais tempo pra ser executada, mas a gente não tá na grande mídia falando alguma coisa. A gente tá aqui no nosso diáriozinho, escrevendo, falando, ah, eu queria tanto fazer isso. E aí, com 60 anos na aposentadoria, vai lá e consegue. Aí, logo quando ele fez esse filme, né, foi quando ele dá a entrevista e fala que realmente o 11 de setembro foi um acidente que acabou paralisando ele dentro desse projeto que ele queria fazer. E que tornou com que fosse ele mais difícil ainda de ser executado. O que ele tava querendo fazer era uma ficção inspirada em uma Nova York, utópica, depois de ser destruída. Mas aí, depois dos 11 de setembro, fica difícil de você conseguir escrever sobre Nova York sem lidar com o que aconteceu, né, sem lidar com o que tava ali na imagem do próprio americano e as implicações que isso daí acabou levando, inclusive pra dentro do trabalho dele. O mundo foi atacado e ele não sabia lidar em como que ele podia fazer esse projeto dele acontecer. Assim como na época, muitos projetos foram modificados modificados por conta dos ocorridos de 11 de setembro, né. Um bem famoso que tem é na animação Lily's Teach, quando a nave tá caindo na floresta. Na verdade, deveria ser um avião, né. Mas aí eles mudaram a imagem de um avião pra uma nave porque o filme é de 2002, se eu não me engano. E ia ser meio estranho, se você colocar um avião desgovernado caindo no meio de uma cidade, eles trocam pra uma nave espacial. Então, acredito que muitos dos trabalhos foram afetados e o dele foi só mais um, né. A diferença é que o dele tava sendo afetado já fazia alguns anos. E aí, em 2009, ele volta a falar da probabilidade desse filme ser lançado e acaba declarando, né, que o roteiro tava pronto, ele tava muito satisfeito com o que ele tinha escrito e se algum dia ele pegar pra ler esse roteiro, ele acaba pensando diferente se ele vai deixar de gostar ou não. Mas ele sabia que esse filme tava sendo muito difícil dele ser feito por conta dele ter que ser autopatrocinado por conta de não tá conseguindo um executivo ou um financiador externo, né, alguma produtora grande investir dinheiro nele. E aí, só em 2019 que o Francisco Paulo resolve voltar à produção do filme e é dessa vez voltar realmente à produção já com ali os seus dinheirinho na poupança pra poder fazer toda a produção do jeito que ele pensou que aí até a pré-produção começou a dar início ali entre 2019 e em 2022 que eles começaram realmente a pré-produção. Já sem a especulação, mas assim já anunciando algumas pessoas que estariam envolvidas no projeto e aí agora sim a gente pode falar que começou realmente o projeto. E uma coisa interessante que ele tinha sido feito algumas coisas com volume, né, já tava ali no início dele mas já tinham algumas produções que eram feitas direto com ele porém por conta do orçamento ele acabou voltando atrás e trabalhar com o VFX convencional e fundo verde. E assim, a produção do filme até o final dela foi muito atribulada com alto custo. O filme acabou ficando orçado agora na divulgação final em 120 milhões de dólares. Além também de ter sido atribulada por conta de questões de, digamos, comportamentais do diretor, porque ele é meio explosivo. E isso daí até a The Hollywood Reporter disse que o filme era atribulado assim como Apocalipsinal ou outros filmes que o diretor já havia trabalhado antes. Com equipe sendo demitida, troca de pessoas que estão próximas a ele, refação de cenas de trabalhos que já estavam concluídos. E aí assim, depois de tanta reescrita, tanta história e 45 anos de separação entre o começo e o fim, a gente tem uma sinopse oficial do filme. E aí, eu vou ler pra vocês e depois eu comento. Um acidente destrói uma metrópole decadente semelhante à cidade de Nova York. César Cetilina, que é o Adam Drive no filme, um arquiteto idealista com o poder de controlar o tempo pretende reconstruir a cidade como uma utopia sustentável. Enquanto a sua oposição, o prefeito corrupto Franklin Cícero continua comprometido com o formato de cidade e civilização que levou à decadência. Dividida entre eles está a filha socialite de Franklin, a Júlia, que cansada da influência que herdou, busca o sentido da vida. Então, e aí eu vendo a sinopse, eu só penso que ela é basicamente uma versão atualizada do filme Metrópolis de 1927. Porém, quem sou eu pra julgar ele, né? Tá aqui, deixa lá, ele pode fazer isso daí do jeito que ele quiser. Mas aí, com o trailer que saiu, eu acredito que tenham semelhanças. Porém, por conta do cenário ser bem diferente, acredito que essas semelhanças ficam muito mais abafadas e o espetáculo visual acaba atraindo de uma forma bem diferente. O trailer eu achei que ficou bem bonito. Eu acredito que possa ser um filme grande desse ano, porque ele já tá aí na boca de estrear, né? Esse final de semana, a estreia dele, mas é a estreia de canes do filme. Ele não vai estar direto no cinema. Ele vai demorar um pouquinho ainda pra sair. Mas, mesmo achando que ele pode ser um filme grande, eu ainda fico na dúvida se ele realmente vai ser um filme grande, porque o nome do Coppola é muito grande e é muito reconhecido. Porém, a gente sabe que nesse tipo de produção, às vezes, não acaba funcionando muito bem. Eu espero, sinceramente, que seja um tremendo sucesso e que eu possa vir daqui a alguns meses fazer um vídeo de análise cenográfica do filme, como que ele foi filmado, se vai ter vídeo do Coppola gritando em estúdio. Eu quero muito ver isso. E, assim, veremos o que vai acontecer. Mas, até lá, você pode ver nos outros vídeos do canal, né? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreva, compartilhe, deixe seu comentário sobre as suas expectativas de Metrópolis do Francisco Coppola. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.